Olá pessoal sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu trouxe para vocês um caso um tanto quanto complicado e também um pouco confuso porque é uma rede de crimes de fraudes assassinatos e também de tragédias dentro de um único caso e tendo como personagens centrais os membros da família Murdock então já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim também se inscrever no meu canal me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje A família Murdock é uma importante família de advogados que viviam desde 1920 na região de Low Country na Carolina do Sul por 85 anos consecutivos três membros da família atuaram consecutivamente como promotores públicos encarregados por todos os processos criminais do distrito isso fez com que as famílias que moravam por lá chamassem o distrito de cinco condados de Murdock Country como se fosse o país dos Murdock contando desde quando tudo começou o Randolph Murdock Sênior nasceu em Varneville e se formou em Direito na Universidade da Carolina do Sul em 1910 logo após a formatura ele fundou um escritório de advocacia em Hampton na Carolina do Sul em 1920 ele se tornou o primeiro promotor-chefe do distrito e ocupou o cargo até 1940 quando morreu em uma colisão entre seu carro e um trem nos meses anteriores a morte do Murdock Sênior ele muitas vezes estava doente demais para ir até o tribunal e seu filho chamado Randolph Murdock Júnior o substituía nessas ocasiões e aí na primeira noite de 18 de julho de 1940 ele se sentiu bem o suficiente para visitar um amigo provavelmente ele tinha ido lá para jogar pôquer no caminho de volta para casa por volta da uma da manhã do dia 19 de julho seu carro parou em um cruzamento ferroviário e aí um trem de carga bateu no seu carro ele tinha 59 anos quando faleceu com isso o Murdock Sênior foi sucedido em seu cargo de promotor-chefe do distrito conhecido pelo seu filho chamado Randolph Murdock Júnior mais conhecido com o apelido de Buster ele trabalhou de 1940 a 1986 o Buster era conhecido por seu amor por mascar tabaco e suas proezas no tribunal e seu talento de encenar assassinatos diante de júris enfeitiçados de acordo com o professor John Blumet da Cornell Law School o Buster foi repreendido várias vezes pela Suprema Corte Estadual por seus argumentos finais em vários casos de pena de morte o Buster se aposentou em 1986 e morreu em 1998 o Buster foi sucedido por seu filho chamado Randolph Murdock III que assumiu o cargo em 1986 ele concorreu sem oposição em todas as eleições e ocupou o cargo de promotor distrital até se aposentar em 2006 o Randolph III foi casado com Elizabeth Alexander e teve quatro filhos e entre eles o Richard Alexander Murdock mais conhecido como Alex nascido em 1968 então foi de fato uma dinastia de promotores que durou 85 anos e por isso o distrito ficou conhecido como o país Murdock o Alec como era conhecido se formou na Universidade da Carolina do Sul em 1990 com graduação em ciências políticas e depois ele fez doutorado em direito quatro anos depois de se formar ele foi admitido na ordem dos advogados da Carolina do Sul e se tornou muito conhecido por representar pessoas em todas as áreas da lei de danos morais e uma área em particular que ele se especializou foram em processos de homicídio cuposo que é o homicídio quando não tem intenção de matar e esse fato é muito importante para esse caso além disso ele ingressou no escritório de advocacia da sua família o Day Park Law Group e trabalhava como voluntário e meio período no escritório então ele manteve a tradição familiar o Alex se casou com a Margaret mais conhecida como Maggie e teve dois filhos chamados Richard Alexander Junior também conhecido como Buster que nasceu em 1996 e também o Paul Terry que nasceu em 1999 eles eram uma família extremamente rica e conhecida da região todos conheciam os Murdock e por causa disso os meninos sempre foram muito populares e sempre tiveram a liberdade de fazer o que queriam a hora que queriam coisas até mesmo fora da lei porque eles sabiam que o pai e o avô deles acobertaria qualquer problema que eles tivessem com a polícia a família tinha o costume de pescar e de caçar juntos e para isso eles usavam outra propriedade de 1700 acres que eles tinham e as riquezas e as conexões com todo o sistema judiciário da região permitiam que eles escapassem imunes de coisas que qualquer outro mero mortal não escaparia por exemplo o Paul que era o caçula na sua adolescência tinha o costume de beber mais do que o normal mesmo sendo menor de idade a maioria dos pais normalmente tentariam evitar que o filho bebesse sendo menor de idade porém os pais dele aparentemente não se importavam e chegavam até mesmo a incentivar de certa forma permitindo ter bebidas alcoólicas dentro de casa e bebendo junto aos filhos e todo esse caso começa exatamente com o episódio onde o Paul abusou do álcool como ele normalmente já fazia isso causou um efeito dominó na família burdock e fez tudo mudar para sempre aconteceu em 23 de fevereiro de 2019 uma noite de sábado para domingo o pouco então 19 anos pegou o barco do seu pai emprestado e levou cinco amigos anos para ir a uma festa que teria assados de ostra de um outro amigo deles eles estavam em três casais era o pouco a sua namorada chamada morgan o conor cook com a sua namorada miley e o primo do conor chamado anthony cook com a sua namorada chamada melary beach era uma noite que eles costumavam sair juntos noite de sábado para domingo então eles se encontraram às seis e meia da noite e foram comprar bebidas alcoólicas como o povo não tinha 21 anos ainda que a idade mínima nos estados unidos para poder beber bebidas alcoólicas e também comprar bebidas alcoólicas o povo pegou a identidade do irmão mais velho dele para isso eles estavam de carro eles foram até um posto de gasolina numa loja de conveniência de carro os seis juntos e o povo saiu do carro foi comprar as bebidas na loja de conveniência e depois voltou para o carro após comprar as bebidas eles foram até a casa dos murdoque que dava acesso ao rio e de lá eles saíram com o barco essa casa não é a mesma casa que eles usavam para suas atividades de caça eles tinham várias residências todos os amigos dele queriam ir de carro nessa festa porém o povo queria ir de barco e quando o povo colocava alguma coisa na sua cabeça nada tirava então conforme a vontade do povo eles foram até essa festa com o povo conduzindo o barco do pai dele e lá ele bebeu muito como já fazia de costume seus amigos então falaram que era melhor ele não dirigir o barco na volta para casa porque além dele estar muito bêbado aquela noite tinha muita neblina no rio e esse barco não tinha luzes para iluminar o trajeto a sua namorada morgan conta que o povo tinha duas personalidades uma quando ele estava sóbrio que aí ele era super legal e agradável e outra quando ele bebia que ele ficava muito agressivo e insuportável os amigos dele até deram o apelido de time para o seu alter ego para quando ele estava bêbado nessa altura ele já tinha adotado essa sua segunda personalidade ele falou que ninguém colocaria as mãos na direção do barco porque aquele barco era dele e que todos eles iriam voltar de barco mesmo já estando muito bêbado ele decidiu que eles iriam passar em um bar antes de irem embora então pouco depois da meia-noite eles embarcaram e seguiram em direção ao centro de Beaufort e lá o Paul e o Connor foram a um bar chamado Lutters para tomar alguns shots enquanto isso o restante do grupo ficou esperando eles no cais eles ficaram até lá até 1h15 da manhã mais ou menos e aí os seis voltaram ao barco para ir para casa nessa altura o Paul já estava muito bêbado e ele começou a ter atitudes inconsequentes enquanto dirigia o barco ele começou a dirigir em círculos e os seus amigos e a sua namorada gritavam para ele parar com aquilo porque era muito perigoso ele também ficava deixando o leme do barco para ir gritar com a sua namorada falando que ela não defendia ele o Paul nessa altura já estava completamente descontrolado e em determinado momento ele foi até a sua namorada ele estava discutindo com todo mundo e aí ele foi até a sua sua namorada guspiu nela e chamou ela de vadia então ele deu um tapa na cara dela segundo os seus amigos e a própria Morgan essa não era a primeira vez que ele agia assim ele continuou fazendo aquilo mesmo todo mundo gritando mandando ele parar ele continuou deixando o leme do barco enquanto o barco estava em movimento e se qualquer um dos meninos tentasse segurar o leme ele brigava e mandava tirar as mãos do barco dele Connor tentou assumir o controle algumas vezes mas o Paul mandava ele sair aos alguns berros e o que parece é que todo mundo obedecia as ordens do Paul como se tivessem medo dele ou como se eles se sentissem intimidados pela agressividade do Paul tudo isso durou cerca de uma hora e o Paul continuava dirigindo de forma muito inconsequente e acelerando muito o barco alguém provavelmente o Connor acendeu a lanterna do celular para poder dar alguma visibilidade para o Paul então de repente o Paul colidiu o barco nos pilares de uma ponte isso a mais de 50 km por hora no momento que isso aconteceu a Morgan e a Miley estavam sentadas na parte da frente do barco o Paul estava no leme que fica bem no meio do barco e o Connor estava ao lado dele e os dois estavam de pé nesse momento a Mallory estava sentada no colo do Anthony na parte de trás do barco no momento que o barco colidiu com a ponte a Mallory foi jogada para fora do barco e simplesmente desapareceu alguns deles também caíram na água mas quando saíram do rio após a colisão eles se deram conta que a Mallory tinha desaparecido eles deram conta que provavelmente ela tinha batido a cabeça desmaiado e caído na água com isso era óbvio para todos que ela ia morrer afogada o Anthony ficou um tempo mergulhando para tentar encontrar a Mallory mas tinha uma correntinha muito forte na água então logo ele teve que sair porque ele também poderia acabar morrendo afogado quando era duas e vinte da manhã o Connor ligou para a polícia e avisou sobre o acidente nesse momento todos estavam em desespero com exceção do Paul que estava de cueca e a única preocupação dele era ligar para o seu avô e é falado que em determinado momento ele ficou rindo da situação a polícia chegou ao local e o Connor e a Morgan estavam feridos o Connor tinha um ferimento próximo aos lábios e a Morgan tinha cortado seus dedos e apesar de ser o motorista do barco ser menor de dificuldade e estar bêbado o povo não foi submetido a um teste de sobriedade na ocasião ele não foi algemado e nem foi o foco da investigação logo quando a polícia chegou ao local do acidente o seu celular que foi encontrado em meio a alguns arbustos próximos do local um policial encontrou e devolveu o telefone para ele quando o certo era manter aquilo como uma evidência isso levou a especulação de que ele havia recebido tratamento especial em virtude da sua família e é dito que três policiais que atenderam a ocorrência naquela noite tinham conexões com o Alec Murdock o pai do Paul logo a polícia e o corpo de bombeiros iniciaram as buscas pela Mallory e os outros quatro foram levados ao hospital com exceção do Anthony que falou que só sairia de lá com a Mallory e foi lá no hospital que depois de quatro horas do acidente que finalmente fizeram o exame de sangue no Paul para identificar o nível de álcool no seu sangue e mesmo depois de quatro horas o seu nível de álcool ainda estava três vezes acima do limite legal para pilotar veículos motorizados enquanto isso o avô e o pai do Paul foram direto ao hospital e foram de quarto em quarto falar para que nenhum deles falassem com a polícia o investigador já estava no hospital tentando descobrir quem estava dirigindo o barco e o Anthony falou que era o Paul já o Paul negou que estava dirigindo o barco e falou que o Conor quem estava na direção e o pai e o avô do Paul estavam trabalhando desde aquele momento para que a polícia concluísse que o Conor era o culpado com tudo isso gerou uma dúvida na polícia de quem de fato estava dirigindo o barco se era o Paul ou Conor e o pior de tudo é que nenhum policial ligou para a família da Mallory para avisar sobre o desaparecimento dela a René que a mãe da Mallory foi avisada pela mãe dela por volta das quatro da manhã sobre o acidente tem um vídeo onde um policial fala que é melhor não avisar os pais da Mallory antes de ter certeza do que estava acontecendo para que eles não criassem problemas ali no local do acidente enquanto isso a equipe de mergulho foi acionada porém como a correnteza do rio estava muito forte eles sabiam que provavelmente ela já tinha sido arrastada para muito longe depois de sete dias de buscas em 3 de março de 2019 o seu corpo foi encontrado ela estava a 8 quilômetros de onde o barco havia colidido com a ponte desde a noite do acidente estava bem claro para a família da Mallory e também dos outros adolescentes envolvidos que os Murdoch fariam o que era preciso para que o Paul não fosse acusado pela morte da Mallory e isso incluía acusar o Conor de estar dirigindo o barco a família da Mallory contratou um advogado chamado Mark Tinsley porque a polícia não passava nenhuma informação sobre a investigação para eles e a primeira coisa que o advogado Mark fez foi começar a investigar o que tinha acontecido para poder provar que o Paul era o motorista do barco na noite do crime ele descobriu que os três policiais que atenderam a ocorrência na noite dos fatos tinham ligações fortes com a família Murdoch foi descoberto que um desses policiais permitiu que o tio do Paul movesse o barco da cena do crime isso não poderia acontecer porque era a cena de um crime então tudo tinha que ser mantido do jeito que estava para que a investigação ocorresse os enfermeiros do hospital falaram da tentativa deliberada do Alec o pai do Paul em tentar manipular o que estava acontecendo existem registros telefônicos que comprovam as dezenas de ligações das autoridades policiais para os Murdoch naquela noite e nenhum telefonema foi feito para mãe da Mallory então um engenheiro biomecânico foi contratado pela família da Mallory para analisar o barco e simular a uma colisão ele era um especialista em movimentos do corpo e física então ele conseguiria pegar as posições das pessoas no barco e comparar com as lesões que cada um teve e descobrir exatamente onde estava cada um deles no momento do acidente tudo isso considerando os danos feitos no barco e os ferimentos de cada um deles o especialista concluiu que o Conor tinha sido jogado contra o console central na parte direita do barco e a posição onde ele tinha se lesionado confrontado com os danos do barco concluía que não tinha como ele ser o motorista do barco a partir disso os pais da Mallory processaram o poço de gasolina e também o bar que venderam álcool para um menor de 21 anos e também processaram o Alec e a Maggie os pais do Paul por terem contribuído deliberadamente para o consumo de álcool do Paul que era um menor de idade e em 19 de abril de 2019 o Paul com 20 anos foi iniciado por três crimes um por dirigir embriagado causando morte e duas por dirigir embriagado e causar ferimentos graves apesar de ser iniciado o Paul continuou recebendo tratamento diferenciado como por exemplo no tribunal ele não foi algemado sendo que é um procedimento legal lá nos Estados Unidos e ele não colocou o macacão laranja em 6 de maio de 2019 ele foi levado novamente ao tribunal e se ele foi inocente de todas as acusações e ele renunciou a audiência de todas as acusações o que significava que ele iria direto a julgamento o juiz estabeleceu uma fiança de 50 mil dólares e obviamente o Paul não ficou preso nenhum dia após toda essa tragédia o Paul se mudou para casa de caça da família e continuou vivendo sua vida de bebedeiras e festas até 2021 dois anos desde o acidente tinham se passado e nessa altura a família Murdoch já estava enfrentando algumas crises o irmão mais velho do Paul o Buster tinha sido expulso da faculdade da Carolina do Sul acusado de plágio além disso o casamento da Meg e do Alec não ia muito bem a Meg começou a perceber nessa época que as contas não estavam sendo pagas e então ela contratou um contador perito para ajudar a resolver as finanças da família e tinha um boato de que ela estava consultando também um advogado para se separar do Alec dia 7 de junho de 2021 às 10 e 7 da noite o Alec ligou para a polícia e relatou que seu filho Paul de 22 anos e sua esposa Meg tinham sido atingidos com tiros enquanto estavam no quintal da casa de caça da família nessa época a família estava morando nessa casa durante a ligação ele se aparente estar completamente desesperado gritando e pedindo ajuda e falando que os dois não estavam se mexendo e nem respirando foi determinado que os dois tinham sido assassinados entre 9 e 9 e meia da noite e que tinham sido baleados por duas armas diferentes o Paul foi morto com uma espingarda e a Meg com um rifle e como era a casa de caça da família lá eles tinham diversas armas desses mesmos tipos e todas foram apreendidas a Meg tinha sido baleada várias vezes no peito e nas costas e a forma que ela foi encontrada indicava que ela estava correndo como se estivesse tentando fugir de alguém já o Paul tinha sido baleado no peito no pescoço e na cabeça e por causa da gravidade das lesões mal dava para reconhecê-lo logo a notícia do assassinato se espalhou nos jornais e agora a polícia tinha que descobrir quem tinha feito isso foi descoberto que uma das armas usadas no crime pertencia à família Murdock e a polícia começou a divulgar que apesar de ter sido um duplo homicídio a comunidade não corria perigos isso significava que ou a polícia já sabia quem era o assassino ou então tinha sido um crime direcionado especificamente para a família Murdock enquanto isso jornalistas especulavam que a morte deles tinha relação com a morte da Mellory como se a motivação teria sido raiva ou vingança o Anthony namorado da Mellory foi colocado como um suspeito e a polícia pediu para que ele apresentasse um álibi o Conor que foi acusado pela família Murdock de estar dirigindo o barco no momento do acidente também foi colocado como suspeito e também o pai da Mellory a Morgan também teve que fornecer amostras de DNA do seu cabelo das digitais e da sua saliva então os investigadores concluíram que todos eles tinham álibis que forneceram amostras de DNA e tinham cooperado com as investigações e como não foi encontrada nenhuma conexão com o crime todos foram retirados da lista de suspeitos outra teoria que começou a circular sobre a motivação do crime era que o duplo assassinato tinha sido uma vingança pela morte de um rapaz chamado Stephen Smith isso porque seis anos antes do assassinato do Poe e da Maggie no dia 8 de julho de 2015 o corpo do Stephen foi encontrado no meio de uma estrada rural de Hampton ele estava no meio da estrada e a forma que ele foi encontrado não indicava que ele havia sido atropelado porque ele não estava com as roupas rasgadas e também os seus tênis estavam em seus pés e os machucados que ele tinha que era um traumatismo crâniano grave era como se alguém tivesse atingido a sua cabeça o seu carro foi encontrado parado no acostamento próximo de onde ele estava e a morte dele permanecia até então sem solução o carro dele foi encontrado com um tanque de gasolina aberto o que fez com que a polícia se acreditasse que a caminho da sua casa o seu carro tinha acabado a gasolina e ele tinha decidido ir a pé até a sua casa apesar da investigação na época saber que ele não tinha sido atropelado o caso não foi investigado a fundo e permaneceu sem solução porém nos relatórios policiais sobre o caso um dos Murdoch era mencionado como um dos envolvidos na morte do Stephen dessa vez era o Buster irmão mais velho do Poe falando um pouco sobre o Stephen no ensino médio ele tinha estudado na mesma escola que a Miley a Miley e o Connor ele era gay assumido e era um menino muito feliz sem medo de ser quem ele era mesmo morando em um local onde a maioria eram bem conservadores o Buster e o Stephen eram amigos na época do ensino médio e eles tinham se aproximado quando o Stephen começou a ajudar o Buster em algumas matérias logo eles se aproximaram e o boato era que eles tinham uma amizade colorida porém isso não era aceitável para a reputação da família Murdoch após a morte do Stephen haviam muitos boatos sobre o que de fato tinha acontecido com ele e diziam que naquela noite quando o Stephen ficou sem gasolina ele ligou para pedir ajuda ao Buster que estava próximo do local voltando de carro de um torneio com dois amigos então esse boato diz que os três amigos passaram para buscar o Stephen e o fim da da história é com o corpo do Stephen sendo encontrado no meio da estrada esse boato se tornou muito conhecido na época dos fatos mas a polícia não conseguiu rastrear a fonte desse boato então foi levado pela investigação apenas como um boato sem comprovação então eles não conseguiram acusar o Buster desse crime porém uma coisa estranha é que no dia que o Stephen foi encontrado morto um dos tios do Buster que também era advogado ligou para os pais do Stephen e pediu para assumir o caso gratuitamente após isso o caso acabou se esfriando e a polícia não conseguiu ligar ninguém ao assassinato do Stephen então após o assassinato do Paul e da Maggie muitas acharam que o caso estava interligado de alguma forma com a morte do Stephen que tinha acontecido alguns anos antes como se os dois Murdoch tivessem sido assassinados por vingança essa teoria foi ainda mais divulgada quando a polícia anunciou que estava reabrindo o caso do Stephen por causa de algo que encontraram nas investigações das mortes do Paul e da Maggie porém nunca foi divulgado qual de fato era a conexão que eles encontraram entre os dois casos a terceira teoria sobre a morte do Paul e da Maggie era que o próprio Alec tinha algo a ver com a morte deles mesmo o Alec na época tendo apresentado um álibi de que tinha ido visitar sua mãe que tinha demência no momento dos assassinatos e que quando voltou para casa encontrou os dois mortos anos em 25 de junho de 2021 o Alec Murdoch anunciou a recompensa de 100 mil dólares por informações que levassem a prisão do assassino porém a recompensa tinha um prazo que era 30 de setembro de 2021 porém estranhamente o Alec nunca veio a público implorar por novas informações sobre o caso dois meses após o duplo homicídio o procurador Duff Stone se afastou da investigação ele seria o promotor do caso e ele não explicou o porquê estava se afastando apenas disse que seria por ética jurídica e que inclusive tinha consultado um professor da faculdade da Carolina do Sul sobre o assunto e que esse professor tinha orientado que ele de fato deveria se afastar do caso por ética porém muitas pessoas acreditam que ele se afastou do caso porque descobriu evidências que podem ter apontado para o Alec ser o culpado do duplo assassinato porém como todo esse caso tem muitas conexões e é muito misterioso isso é apenas boato não tem nada confirmado o próprio Duff falou que jamais falaria o que de fato fez ele se afastar do caso e aí algo mais surpreendente aconteceu em 4 de setembro de 2021 três meses após a morte do Paul e da Maggie enquanto estava a caminho da casa dele o Alec foi baleado na cabeça enquanto estava na do Sulc Hatch Road que é uma rodovia a bala pegou de raspão na cabeça dele então mesmo ferido ele conseguiu ligar por emergência ele falou durante a ligação que enquanto estava trocando o pneu do seu carro que tinha furado o homem em uma caminhonete azul parou o carro caminhou até ele e atirou na sua cabeça em plena luz do dia e depois foi embora quando os investigadores ficaram sabendo disso eles estavam certos de que a família Murdoch era alvo de alguém com muita sede de vingança porém essa teoria começou a se desfazer quase que imediatamente isso porque o que os advogados do Alec estavam divulgando simplesmente não batia com os fatos foi divulgado para a imprensa que em decorrência do tiro na cabeça o Alec tinha perdido temporariamente a visão e que estava na UTI com risco de morte porém estranhamente ele recebeu alta dois dias depois da internação então na mesma hora começaram a questionar se ele estava correndo o risco de morrer como que ele foi liberado tão rápido do hospital parecia que algo não se encaixava nessa história em seguida saiu uma declaração dizendo que o Alec estava se demitindo do escritório de advocacia da sua família e aí com tudo isso na imprensa o Alec fez um comunicado ele disse que ia para a reabilitação por conta de um vício remédios que ele vinha enfrentando há duas décadas e que tinha piorado após a morte do filho da sua esposa e era como se tudo estivesse ocorrendo de uma vez só na vida da família Murdock e a verdade sobre esse pedido de demissão do Alec era que ele tinha sido afastado do escritório de advocacia da sua família isso porque o conselho do escritório descobriu que o Alec estava desviando milhares de dólares da empresa então ele foi forçado a renunciar seu cargo e se afastar enquanto uma investigação era feita pelos sócios da empresa e o Alec ficou sabendo que seria afastado por terem descoberto que ele estava desviando o dinheiro do escritório de advocacia da sua família um dia antes de ser baleado na cabeça após o anúncio de demissão que o Alec fez o escritório de advocacia divulgou também a sua posição quanto aquilo e lá eles informaram que o Alec não fazia mais parte da empresa e que sua renúncia ocorreu após a descoberta de que o Alec estava desviando fundos em violação dos padrões e políticas da empresa com isso sua licença para exercer a advocacia ficaria suspensa enquanto a investigação estivesse ocorrendo então essa investigação dos desvios de dinheiro estavam ocorrendo em paralelo as investigações do assassinato do filho e da esposa do Alec e também no meio disso tudo estava ocorrendo a investigação para esclarecer quem tinha atirado no Alec após dez dias que o Alec tinha sido baleado ele admitiu para a polícia que aquilo tinha sido uma tentativa de acabar com a sua própria vida ele falou que tinha pedido para o seu cliente chamado Kurtz Edward Smith de 61 anos que atirasse nele ele falou que tinha feito tudo isso para acabar com a sua própria vida de uma forma que beneficiasse seu filho Buster para que o Buster recebesse um pagamento de seguro de vida do Alec no valor de 10 milhões de dólares o Alec falou que o Kurtz era seu ex-cliente e que também era seu traficante e que pagou um valor ao Kurtz para que atirasse nele a polícia prendeu o Kurtz porém o depoimento dele era diferente do que o Alec tinha falado ele disse que na verdade o Alec tinha armado para ele segundo o Kurtz ele foi convidado pelo Alec a se encontrar com ele e quando chegou lá na estrada o Alec pediu que o ajudasse a atirar a sua própria vida o Kurtz falou que recusou o pedido e que nesse momento o Alec fez um movimento como se fosse atirar em si mesmo então o Kurtz falou que tentou impedir que o Alec fizesse aquilo e tentou pegar a arma da mão dele e foi quando ela acabou disparando ele falou que tinha certeza de que a bala não tinha acertado nenhum dos dois o Kurtz falou que foi embora logo em seguida e o Alec ligou para a emergência falando que estava ferido e aí em 16 de setembro de 2021 o Alec foi preso acusado de tentativa de tirar a própria vida para cometer uma fraude de seguro no tribunal seus advogados alegaram que tudo isso tinha acontecido por causa do vício do Alec em remédios ele foi preso porém após pagar uma fiança de 20 mil dólares ele foi liberado e enviado a reabilitação porém nesse meio tempo o Alec foi acusado de vários outros crimes os filhos da ex-governanta da família Murdock que se chamava Gloria Satterfield processou o Alec a Gloria trabalhou durante 20 anos para a família Murdock e tinha praticamente criado o Buster e o Paul durante esses anos e durante todo esse tempo em que ela trabalhou ela era muito próxima da família porém em 2 de fevereiro de 2018 a Gloria sofreu ao que parecia um acidente na casa dos Murdock ela foi encontrada caída no final da escada da porta da frente da casa a Maggie foi quem a encontrou e ligou para a emergência ela foi levada ao hospital porém três semanas depois ela não resistiu aos ferimentos e faleceu em 26 de fevereiro de 2018 segundo os relatos do Alec ela tinha caído da escada após o seu pensar nos cachorros da família e aí na época ele falou que se sentia culpado pela morte dela e por isso tinha um plano para ajudar os filhos da Gloria ele orientou os filhos da Gloria a procurar um advogado para processá-lo pela morte da Gloria por negligência seu plano era que os filhos da Gloria cobrassem um valor que seria pago pela seguradora do Alec e isso segundo o Alec daria dinheiro para que os filhos da Gloria se sustentasse após a morte da mãe deles eles aceitaram o plano e contrataram um advogado chamado Corey Fleming que era ex-colega de faculdade do Alec então o plano era processar o Alec por homicídio culposo e todo o dinheiro que os filhos da Gloria receberia viria de uma seguradora toda essa ideia partiu do Alec o advogado o contratado o Corey convenceu os filhos da Gloria que nesse processo teriam questões financeiras que seriam melhor tratadas por um banqueiro chamado Chad Westendorf convencidos pelo Corey os filhos da Gloria contrataram o Chad como o representante legal deles isso significava que ele poderia tomar todas as decisões legais no lugar da família no tribunal logo o Chad e o Corey começaram a fazer acordos financeiros sem antes consultar os filhos da Gloria apenas um dia depois de ser nomeado como representante legal o Corey entrou com uma petição no tribunal onde pediu a um juiz acesso a um acordo parcial no valor de 505 mil dólares tudo isso enquanto ele continuava trabalhando no processo para receber ainda mais dinheiro até aí não teria problema nenhum o problema é que o dinheiro foi liberado porém não foi entregue aos filhos da glória na verdade eles nem ficaram sabendo desse acordo na época o cheque nesse valor foi liberado dia 7 de janeiro de 2017 e foi entregue ao Chad Westenford então ao invés de transferir o valor para os filhos da glória o Chad depositou parte do valor em uma conta que o Alec usava para os seus desvios de dinheiro um segundo acordo foi feito em março de 2019 e eles conseguiram da seguradora o valor de 3,8 milhões de dólares e mais uma vez os filhos da glória não ficaram sabendo de nada o cheque foi emitido e entregue ao Chad e a empresa que o Corey trabalhava então era muito claro que o Chad o Corey e o Alec estavam todos nessa fraude juntos após toda essa fraude o Corey e o Alec entraram com um pedido de extinção do processo afirmando que todas as partes chegaram a um bom acordo no processo a família da glória só ficou sabendo disso tudo em 2021 quando o Alec foi preso acusado de desviar o dinheiro do escritório de advocacia da sua família e também dos clientes dele então finalmente eles entraram com um processo contra o Alec agora ele iria enfrentar duas acusações de fraude e de desvio de dinheiro nesse processo os filhos da glória receberam 100% do dinheiro que era deles por direito então em 1º de outubro de 2021 ficou determinado no tribunal que os filhos da glória receberiam 4,3 milhões de dólares e então a divisão de polícia da Carolina do Sul abriria uma nova investigação sobre a queda da glória na casa dos Murdoch porque na época dos fatos a morte dela foi determinada como causa natural e não foi feita nenhuma autópsia no corpo e aí em 6 de outubro de 2021 o Alec foi processado pelo dinheiro que ele desviou dos seus clientes nos processos ao longo dos anos que ele transferia para uma conta de uma empresa fantasma em 14 de outubro ele foi preso e acusado da sua conexão com os fundos roubados no processo de homicídio culposo da glória e sofreu outras duas acusações de quebra de confiança no tribunal foi negado o direito à fiança e o juiz ordenou que ele passasse por uma avaliação psiquiátrica então o Alec Murdoch continuaria preso então parecia que finalmente o Alec tinha entendido que dessa vez ele não poderia se safar tão facilmente como ele vinha fazendo ao longo da sua vida inteira enquanto tudo isso acontecia as acusações contra ele por conspirar para cometer fraude de seguro durante sua tentativa de tirar a própria vida chegaram ao tribunal em 4 de novembro de 2021 o Alec foi indiciado por preencher um boletim de ocorrência falso por conspiração e por pedido de pagamento falso novamente a fiança foi negada ao Alec e em 9 de de dezembro de 2021 21 acusações foram feitas contra ele incluindo nove acusações de quebra de confiança sete acusações de crimes digitais quatro acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de falsificação todas essas acusações estão relacionadas a crimes que ele cometeu contra a sua própria empresa e contra os seus clientes e até o final de 2021 o Alec tinha um total de 48 acusações contra ele e até então de acordo com a investigação ele tinha desviado uma quantia superior a 8 milhões de dólares ao longo da sua vida e aí algo mais surpreendente ainda aconteceu durante a investigação sobre o assassinato do Paul e da Maggie o filho e a esposa do Alec os investigadores conseguiram provas as forences que ligavam diretamente o Alec Murdock a cena do crime segundo a legista o Paul e a Maggie tinham sido assassinados às 9 horas da noite o Alec Murdock falou na época que não estava em casa nesse horário ele falou que havia ido visitar a sua mãe que tinha demência e que tinha chegado em casa por volta das 10 e 7 da noite quando encontrou os corpos da sua esposa e do seu filho porém foi descoberto que tinha respingos de sangue feitos em alta velocidade nas roupas do Alec o que o colocava na cena do crime esses respingos era uma prova que ele estava próximo das vítimas quando elas foram assassinadas e respingos de sangue em alta velocidade estão associados ao uso de armas de alta velocidade como por exemplo um rifle foi descoberto também um vídeo no celular do Paul feito às 8 e 44 daquela noite no vídeo é possível ouvir a voz do Alec conversando com a Maggie e lembrando o duplo assassinato foi feito às 9 da noite então isso significa que o Alec estava em casa próximo do horário do crime isso desmente o álibi do Alec que no seu depoimento tinha falado que tinha saído de casa por volta das 8 horas da noite para visitar a sua mãe no vídeo que foi gravado às 8 e 44 ele ainda estava na sua casa e 15 minutos depois a sua esposa e seu filho tinham sido mortos após essas evidências em julho de 2022 o Alec foi acusado de duplo homicídio e novamente a sua fiança foi negada as autoridades da Carolina do Sul receberam também autorização de um advogado da família da glória para exumar o corpo dela e finalmente investigar as circunstâncias da sua morte então finalmente o castelo de areia dos Murdoch já desmoronou em parte e parece que vai continuar desmoronando e ao que tudo indica a dinastia a Murdoch no condado de Hampton chegou ao fim de forma trágica o julgamento do duplo homicídio aconteceu na semana passada a estratégia da defesa foi demonstrar ao tribunal a falta de provas em relação ao duplo homicídio porque a única prova contra o Alec seria o vídeo que coloca o Alec no local dos crimes naquela noite e também os respinhos de sangue em sua roupa a defesa também levantou a questão de ter sido usada duas armas diferentes no assassinato do Paul e da Maggie foi chamado especialista para garantir que há indícios que apontam para dois atiradores após ser confrontado com o vídeo o Alec assumiu no tribunal que de fato ele estava naquele horário em casa próximo ao canil da propriedade junto com a sua esposa e com seu filho ele falou que voltou para casa e cochilou no sofá e que após supostamente ter acordado ele foi então à casa da sua mãe e que quando voltou ele encontrou os dois corpos no tribunal duas testemunhas contaram que sabiam sobre esse momento uma disse que tinha pedido realmente para o Alec e ver a sua mãe porque ela estava muito agitada e outra testemunha admitiu que a hora que ele apareceu na casa da mãe dele não foi nada normal segundo o promotor as provas sustentam que ambas as armas utilizadas no duplo homicídio pertenciam à família de acordo com os dois peritos que analisaram as munições no local do crime o problema é que as armas nunca foram encontradas os promotores disseram que depois de matar o Paul o Alec pegou um rifle semiautomático ponto 300 blackout e começou a disparar contra a Maggie enquanto ela estava tentando fugir do seu marido e segundo os promotores o Alec cometeu o duplo homicídio para tirar a atenção da sua série de crimes financeiros porque tudo aconteceu em um momento em que seu esquema de fraude milionária estava prestes a ser exposto o Alec admitiu ter roubado milhões de dólares do seu escritório de advocacia porém não assumiu os assassinatos da sua esposa e do seu filho após as provas apresentadas no dia 3 de março de 2023 nessa última sexta-feira o júri do tribunal da Carolina do Sul considerou o Alec Murdoch culpado dos assassinatos do Paul e da Maggie Murdoch cometidos no dia 7 de junho de 2021 e ele foi finalmente condenado à prisão perpétua as últimas palavras do promotor foi abre aspas só uma pessoa que tinha o motivo meios e a oportunidade para cometer esses crimes e também cuja conduta depois destes crimes o traiu fecha aspas o Buster hoje tem 26 anos e acompanhou todo o julgamento bem calmo diferente do que esperavam que ele faria inclusive quando seu pai foi condenado enquanto a prisão perpétua ele não expressou nenhum sentimento bom pessoal esse é o caso de hoje um vídeo bem longo é para vocês com uma teia de casos aí gigantesca envolvendo fraude e assassinatos tragédias todas envolvendo o Murdoch eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e até o próximo caso